E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play The New Super Mario Bros. 1 Wii E vamos seguir, cuidado com o peixe, falta mais Já era Vamos lá Não quero isso aí Eu estou com uma florzinha de... Florzinha Não quero uma florzinha porque eu estou com o cogumelo helicóptero Olha aqui, olha aqui Yes Primeira moeda e vamos lá Bom galera, desculpem aí pela demora nos vídeos Mas a semana está corrida para mim E eu fui arranjar um tempo agora para fazer vídeo Mas tudo bem, vocês entendem, espero isso, pelo menos Olha, olha Sai Vem, 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 vem Vem, vem no pano Vem Segunda moeda Ih, ferrou Boa Boa Vai, 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 vai Vai No bileu Ai Sai daí Nossa Ah, velho Ah, velho Eu não acredito nessas coisas Não Não É inacreditável Esse lag Miserável Batam aqui, olha E não morram de preferência Né Né Vamos lá Flor agora Agora vamos matar esse peixe Maldito Peguei 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 Que hora você vai morrer, peixe Vamos Vamos É nóis, Mario Uhul Vem, peixe Você tem que vir É Morre Despedição Morre Vamos lá Mamãe Isso aí Agora É mais tranquilo, né Tem esse peixe Idiota Voltou e morreu bonitamente Errei Ah, não vai morrer, não E aí As passagens secretas Aqui Pegar o bloco O bloco O helicóptero E olha o que temos aqui Terceira moeda Ihhh Caminho alternativo Beleza Dois coelhos Com uma cajadada só E o caminho alternativo Nos leva Diretamente Ao castelo Do Morton Koopa Mas não iremos Fazer isso, né Vamos voltar na fase Que temos que passá-la Let's go Mario Mario Sem O seu famoso Chapeuzinho Morreu Não Não Vamos lá Vamos lá Tomou bonitamente Um fogo não tem Nem o que dizer, né De novo Vamos lá Culpas Culpas Ah, faltou uma, hein Vai morrer por causa disso Não, vou deixar você viver Eu achei que ia Pular ali, né Ah, meu Deus do céu, cara Ah, não Morre, peixe Não 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 era pra ter feito isso Mas tudo bem Aí, sobe logo Sobe logo Cara, eu odeio essas Fozes de Ongua Nossa Sai daqui, peixe Para Calma, vai Conseguiu Conseguiu Vamos lá Nossa Vontade de Destruir O controle Nossa Tomei sem noção Para pulo Hoje, né O que está acontecendo Beleza Passamos a Fase O Mario Ficou sem poderes Depois que Perdeu O chapéu Aí Que isso, mano Opa Opa Beleza Então vamos A fase 6 Do mundo 6 Escorrega Oh, a caverna Da escuridão Vamos acender a luz E aqui controlamos Com o Emote Para a esquerda Ou para a direita Você controla A luz Para poder enxergar Aqui, né Porque Não dá Trevas Luz Trevas Luz Trevas Luz Trevas Luz Chega, né Opa 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 Aí a primeira moedinha Eu caí na água Também que não faz nada essa água, né Se fosse a água da floresta lá Aquela água roxa Eu teria me ferrado, né Um pouquinho Ou não Que sim, né Primeira moedinha Primeira moedinha Tendo um lagzinho aí Mais ou menos Mas eu acho que não vai ficar daquele jeito, né Uma estrela Que adianta uma estrela numa fase que a tela anda Que isso aqui Uma pedra esquisita Morram peixes É, com a estrela eu não estou em trevas Agora eu estou Volte, volte, volte Aqui Uhul Nosso checkpoint Vamos esperar esse Essa balsa Enfadão Cadê a segunda moeda É, Mário Você acertou o peixe ali Podasticamente Joga-se pula-pula lá embaixo Mário Acerta aí, irmão Sai zubá aqui Isso Sai daqui Ali Ali Segunda moeda Vamos seguir Toma Mantei dois, hein E um pulo só Olha aqui Seriam as moedas, sim As moedas invisíveis Que no seu Nintendo Wii Vai estar visível, né Mas no meu emulador Vai estar invisível E é isso aí Toma Eu quero isso Uhul Isso Tudo eu vou levar No nosso barquinho de madeira Ah, quiseram me enganar Seus filhos da mãe Ui Achei que ia pro outro lado Cara Que negócio é esse Que negócio louco é esse E aqui está a terceira moeda Beleza Achei Quase que eu esqueço, hein Olha um barril Do Donkey Kong Que não serve pra bosta Nenhum Aí estão os filhos da mãe Cadê? Ah, vocês estão aí Vamos entrar no cano aqui, galera Ali o surmão martelo Que taca fogo Mas deixei eles, né Vamos, Mario Ui Ui Corre Corre bonitamente Mario do céu Quase Quase, né Mas conseguimos chegar E aonde nós chegamos No caminho alternativo Mais um Sim, mais um This way E vai abrir A passagem ao Canhão ali embaixo, né Beleza Vamos voltar A enfadonice Da fase Vou pegar um cogumelinho Aqui Só pra dizer, né Que eu tenho alguma coisa Vamos lá Vou ter que passar Tudo de novo, cara Agora sem me preocupar Com as Vou voar Sem me preocupar Com as Moedas Ou Isso aí Vamos seguir Bom, galera Já que eu tenho um tempo Aqui até a fase I Né Que eu tenho que esperar Essa balsa passar Eu quero contar Uma novidade pra vocês Da World Games Seguinte Nós estamos com um projeto Esse projeto Já é Uma realidade Pra quem assistiu Já um vídeo Do Do Vinicius Samba Onde ele falou Pra vocês Fazerem um vídeo Fazerem um vídeo Pra World E eu quero explicar Pra vocês Que ainda não Viram Esse vídeo Do Vinicius E nem Estão sabendo De nada Vai ser Vai ser o seguinte Eu quero Que vocês Participem Do blog Conosco Que o blog Vai ter uma área Para o internauta Agora Beleza? E como funciona Isso Você vai fazer Um vídeo Sobre games Pode ser Um vlog Sobre games Pode ser O vídeo Que você quiser Da maneira Que você quiser Falando Que você quiser Mas o assunto Tem que ser Sobre games Você vai Fazer esse vídeo E no final Do vídeo Você vai fazer Uma menção Ao World Games Você vai Criar um lema Digamos assim É Vou fazer um lema Escroto aqui Só pra Por exemplo De exemplo Vou usar o lema Da Globo Né World Games E você Tudo a ver E um lema Entendeu? É só um exemplo Então no final Desse vídeo Você faz esse lema E Não Upa o vídeo No Youtube Você vai fazer o seguinte Você vai Renderizar o seu vídeo Fazer ele Editar Tudo certinho E vai upar Nesses Mega uploads Da vida Que agora não existe Mais mega upload Mas tem o 4share Tem O mediafire Tem Dois share Aí também Tem vários Você vai upar O seu vídeo Nesses Uploaders E vai mandar O link Por e-mail No meu e-mail Ou no e-mail Do Vinicius Samba Que vai estar Na descrição Deste vídeo E nós vamos Escolher Um vídeo Por semana E nós vamos Upar esse vídeo Diretamente No blog Galera Não será Nada com o Youtube Vai ser postado Na World Games Pelo blog Mesmo Então esse vídeo Vai ficar lá Pro pessoal Da World Ver Pra quem acompanha O blog E essas coisas É uma maneira De interagir Com vocês E nós queremos Também Escolher O melhor lema Pra ser o lema Da World Games Nós precisamos De um lema Então nos ajudem Com esse Com esse vídeo E você também Participa conosco Da World Games Beleza? Espero ter explicado Certinho Mas eu acho Que sim Então mandem Os seus vídeos Para o meu e-mail E o do Vinicius Ou o do Vinicius Sama Que vai estar Na descrição Deste vídeo Sem morrer Mário Eu falo Sem morrer Ele morre Olha lá Perdeu uma vida Voltou a boina Vamos lá Vai voltar No checkpoint No checkpoint Se não Não dá Não dá Vamos lá Eu não gosto De fases Assim Essa fase Ainda A tela Não anda Mas tem Essa porcaria Se eu for Nadando Eu não vou chegar A lugar nenhum Vou morrer Na praia Ai Não Não vou Não vou fazer cagada De novo Se eu morrer De novo Eu corto Esse vídeo E Volto lá Na parte Onde os carinhas Estão atacando fogo Que é mais Uma flor de gelo Tá ótimo Uma flor de gelo Oh yes Vai ser Fire contra Ice Ice vs Fire Quem vai vencer Quem vai vencer Quem vai vencer Sai Quase tomou O meu Poder De gelo Não vamos acordar eles Vamos acordar eles Bonito Mario Mexe Um ataque especial Foda Mais Fuck yeah Sai Tchau Enrolando muito essa fase né Diz aí Diz aí Olha o outro Fica só esperando Cara É um miserável né Sai daqui Meu poder tá Fuck yeah Já sei o que eu vou fazer Não deu Não deu E aí mano Vai chegar no fogo mesmo Vai chegar no fogo mesmo Beleza então mano Ah Não deu pra subir aí Fui trollado pela balsa E aí E aí Agora E agora Se eu chegar no gelo Cheguei no Uh Fuck yeah Ah velho Ele vai Ele vai sair dali Chega da mãe Tudo bem Não vai me derrotar Pô vou contra ele Vai Devia colidir os poderes Assim Fazer um Que nem um Kamehameha Versus O poder do Vegeta Que eu não lembro Aê Caminho normal Vamos Sai Mario Prefiro você de boina Meu garoto Ou É uma boina isso né E vamos A terceira fase Que é o castelo Já né É nada Olha o que tem ali Tem um cogumelo De estrela Tá vendo Esqueci nada Nesse mundo Tô achando Tô achando viu Mas eu não vou nem ver Ou vou Não dá pra ver Não é isso aqui Ah sei lá Bom Essas Bullet Beals São Os irmão Martelo Né No caso Aqui Os inimigos Do cenário A gente salva Lá Com os balãozinhos Do Toach Mas eu não quero Nem Pensar Enfrentar Esses Bullet Beals Parece que eu sou Azarento Capaz De Né Tirou Opa Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia 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 Vamos lá O que vai acontecer Bullet Beals Ah Grande gosta né Não vai tirar Minha flor de gelo Não Meu poder Boa Bullet Beals Obrigado Por vocês Seram Uma Troladora Ó Mais rápido Do que a música Isso mesmo Bicudá Ela Bicudá E vamos ao Castelo Do mundo 6 Uns 20 minutos Aí quase E eu tô aqui Vão lá Eu gosto disso Ó Flor de gelo Oh yes Congelar Essa lava Inteira Parece né Vão lá Sai foguinho Pelo menos Apagou o fogo Né Algum Fez sentido Agora Trolou Obrigado Viu Você aparecer De novo Sai daqui Dry Subiu Não Preciso subir Lá Garoto Oh Menininho Por que Que eu preciso Subir aqui Por causa Disso aqui Ó Mexe Ah Mario Você É o cara Velho Olha lá Ah Mario Você Meu irmão Ó Humilhando Hein Ah Faltou Faltou Pular no meio Agora Aí eu ia falar Que você era O rei Dos Dos Videogames Ó Vai fora Por de gelo Sim Vai aparecer Antes que desce um negócio Nossa O negócio Destruiu ali Uou Vamos lá Cuidado Tirou uma fina Hein Mario Beleza Deixa isso aí Mata o dry Mata o dry Ah Trolou Filho da mãe Sai dry Trola não Trola não Nossa Pupupupupupupupupupu Ai Uuuu Palele Tanoi Ah Eu não vou ficar Me Matando Aqui Né Ai Ah Só Ae Nossa Essa fase tá tenso. Boa, Mari! Eu consegui uma flor de fogo no finalzinho, ó. Ah, tá bom. E eu fiz o maior sacrifício, né? Tá. Vamos enfrentar o Morton Koopa. Eu taco o fogo. Para o fogo. Não me queimar. Chega desse lag. Começa. Ah, mede-copa. Vai rir. A tua mãe. Opa. Se moveu. Se moveu o cenário. E ele já tomou um pulo. Lógico mesmo. Aqui é nóis, né? Aí, ó. Chegou. Foi, voltou. Vai voltar bonitamente aqui. Tomou um pulo. Muito fácil, né? É muito... É muito bobiço, menino. Vai voltar e vai tomar um pulo. Ah, velho. Sai daqui. Morton, Koopa. Morre. Morre, Morton. Isso aí. Com esse lag maldito de novo, eu consegui. Espero que o vídeo não esteja com lag. Se tiver, eu vou postar assim mesmo. Nossa, velho. Olha ele aí. Aí, no bom. Ficou de novo. Isso aí. Foge que eu vou atrás. Será que eu peguei todas as moedas do Mundo 6? Saberemos no próximo episódio, porque ainda tem mais uma fase. Vamos lá. Salva, Mario. Ok, Mario. Pula. Mundo 6. Navio. Starter. E é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí para ajudar a divulgar o vídeo. Favorite também o vídeo, se você quiser me ajudar mais. E não esqueçam de mandar os seus vídeos para o World Games no nosso e-mail. Beleza? Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo de New Super Mario Bros. Ui. Bora no castelo aqui do naviozinho da nostalgia. Tchau. 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 Tchau.